Joga na xaraquinha, você mara minha, pica novinha, safadinha, eu gosto é que você gosta Joga na xaraquinha, joga na xaraquinha, joga na xaraquinha, joga na xaraquinha Eu vou te amar Joga na xaraquinha, joga na xaraquinha, joga na xaraquinha É tudo certo Joga na xaraquinha, joga na xaraquinha, joga na xaraquinha Mais uma duas memes Eu vou te amar Estou amando em lugar de mente Uma lágrima e aqui só tem dois dentes É tudo certo Bota, 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 bota É tudo certo Tão bota, 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 bota Tão bota, 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 bota que você gosta Joga na xaraquinha Eu vou te amar Joga na xaraquinha Joga na xaraquinha É tudo certo Joga na xaraquinha Mais uma do ramé, Mish Eu vou te amar Estou amando em localmente Uma espécie aqui só tem dois dentes E tudo certo Bota, 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 bota E tudo certo Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota